mostrei um pouquinho da rampa aqui da aragaça, as outras rampas mostrei um pouquinho disso aqui, as árvores, a natureza ali é o início da ponte vamos dar uma olhada aqui, como é que é aqui vamos dar uma olhada, ver como é que está a beira do rio Araguaia, mostrar para vocês um pouquinho aqui olha o lugar bacana nossa essa rampinha até ali no rio o trem tampou tudo aqui gameleiro vou mostrar um pouquinho para vocês aqui tem que dar uma rapada aqui, porque está feio aqui, tem que tomar cuidado aqui, esperado aqui o problema para o rio joga-lista aqui, não leva os livros olha aí as belezas do Araguaia vou mostrar para vocês aqui um pouco e a ponte do rio Araguaia olha o tempo bonito olha o tempo bonito olha o tempo bonito as belezas do rio Araguaia as belezas do rio Araguaia Asta pôs se diz um pouco de dinheiro. Tchau, tchau. Um pouquinho do Araguaia. Um pouquinho do Araguaia. Um pouquinho do Araguaia. Um abraço a todo mundo.